E aí galera, beleza? Tô sumido aqui, mas voltando. Eu vou responder alguns comentários aqui dos meus inscritos, ou não inscritos, sei lá, mas são nos meus vídeos. Então comentários na playlist que vai estar escrito respondendo inscritos são nos meus vídeos. Respondendo comentários nos vídeos de outras pessoas, tá bom? Vamos lá então. Primeiro o Bruno Jesus e o Naturalmente Cético fizeram a mesma afirmação, né? Não foi uma pergunta. Você está plagiando o vulgo serafa e você está plagiando o vulgo serafa. Nesse vídeo aqui meu, né? Peraí, vamos lá. Que eu fiz do ciclista cético. Ele fala que eu tô plagiando o formato, né? Sendo que é o seguinte, esse formato não foi o vulgo serafa que inventou, tá? E eu conheci o vulgo serafa só quando o Odinilson Bom fez o vídeo falando sobre ele. Tá? Só que é o seguinte. Uma, quando eu conheci o vulgo serafa, ele tinha 200 inscritos. Tá? Na verdade ele tinha 198, uma coisa assim. E eu tinha... Isso foi em... em dezembro, se eu não me engano. Tá? Vamos lá, peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Foi o primeiro vídeo que eu fiz. É esse aqui, ó. Tá? Do vulgo serafa. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Só que acontece. Esse formato, eu já tinha usado ele... No vídeo que eu fiz... A primeira vez que eu usei esse tipo de formato foi no vídeo que eu fiz sobre o... Daniel Fraga. Então, esse aqui foi o primeiro vídeo que eu fiz nesse formato. Tá? Deixe de mimimi. Censuraram o Daniel Fraga. E ele... Ah, infelizmente aqui não vai ter. Não vai tá o dia e a hora que eu fiz. Mas se eu não me engano, foi em novembro. Uma coisa assim. Foi em novembro ou em outubro. Agora eu não vou lembrar. Tá? Então eu não estou plagiando o vulgo serafa. Eu nem sabia que ele existia. Quando eu comecei a utilizar esse formato. Na verdade, eu utilizei esse formato a primeira vez pra fazer Glamy Play. Tá? Mas fazendo o vídeo. O primeiro vídeo, assim... Comentando o vídeo de outras pessoas. Foi no do... Foi no do Daniel Fraga. Tá? Então eu não estou plagiando ele. E o MacLillian não é um inventor desse formato. Tá? Agora responder mais um aqui. Voltando aqui. Fui trollado aqui pelo meu negócio. Esse aqui foi um comentário no vídeo... A desnostiedade do Pirula. Tá? Aí ele fala assim. KKKKK. Blá, blá, blá. Mano, você nem conhece o design inteligente. Você não conhece o que o Pirula falou. Cara, eu disse no meu vídeo. Que eu não conheço como o design inteligente utiliza o argumento. Do Tornado. Se ele utiliza na primeira forma de vida. Ou se ele utiliza na evolução. E se ele utiliza na primeira forma de vida. Ele está certo. Se ele utiliza na evolução. Ele está errado. Pronto. Entendeu? Eu acho que eu fui mais claro agora. Vamos lá. Você fala que o homem é inteligente. Você consegue entender outros animais. Se comunicando. Talvez eles nos achem burro. No ponto de vista deles. Cara, você é... Tá. Vamos lá. Aqui. Primeiro eu vou dizer o burro. Cara, primeiramente. Tá? Animais são inteligentes. Tá? Cães. Golfinhos. Macacos. Em geral. São muito inteligentes. Até os gatos são muito inteligentes. Né? Mas cara. Você quer comparar isso com o ser humano. Tipo. Mano. É gritante a diferença. Velho. Entendeu? Você não vê aí. É... Golfinhos. É... Como eu posso dizer. Construindo jatos. Você não vê golfinhos construindo navis nucleares. Você não vê golfinhos construindo carros. Tá? Então. Não vem com essa idiotice. De que animais também são... Tem muita inteligência. Isso é gritante, cara. Tá? Vamos lá. Onde eu parei? Você é bem o tipo do cara que o vulgo serafa tá falando nos vídeos dele. Se você acha. Cara. É bem o tipo... Aqui. Vamos lá. Você acha. Não sabe. Nem estudou. E tá tirando conclusões baseadas em apenas você acha. Sobre criar formas orgânicas de vida. Eu te pergunto. Então pergunte. Você sabia que o homem já criou uma porrada de vírus em laboratórios. Vírus esses que não existiam. Sim, cara. Não só vírus. Algumas formas de vida também, né? Mais simples. Já criaram. Mas todas essas formas de vida. Ele não utilizou a tabela periódica pra fazer. Tá? Ele utilizou elementos orgânicos. Tá? Proteínas orgânicas pra poder criar esses vírus. Tá bom? Não existe, cara. O ser humano não fez nenhum ser vivo. Ou vírus. Qualquer coisa. Qualquer forma de vida. Entendeu? Baseado somente na tabela periódica. Ele precisa... Porque sabe o que acontece? As formas de vida precisam de ácido nucleico. Pra poder... Qualquer forma de vida. Mesmo no vírus, bactérias. Não importa. Elas tem que ter ácido nucleico. E ácido nucleico, ela é... É... Só é encontrado em formas orgânicas. Entendeu? Você não acha ácido nucleico na natureza. Na natureza que eu falo, não é em plantas. Entendeu? Em natureza que eu falo, tipo em Marte. É... Vamos supor... Não. Vamos pegar um Vênus. Por exemplo. Que lá... Queimou tudo lá. É... Ou sei lá. Na Lua. Vamos usar a Lua como exemplo. Entendeu? Você não acha ácido nucleico na Lua. Beleza? Estamos entendidos aqui, então, né? Nem vou me estender, brother. Tá vendo? Um monte de achismo. Isso, acho aquilo... Que... De fato, você nem sabe... Do que tá falando. Quis falar do Pirula. Porque ele tem seguidores pra caramba. É... Para tentar atrair gente pro seu canal. E nem se deu ao trabalho. De estudar... O que ele citou. Que é o Design Inteligente. Porque não teve ter... Achado ninguém defendendo isso. Cheio de seguidores. Boa vida pra... É... Pra você, viu? Eu só lamento por... Achar que você fez esse vídeo. É para... Refutar qualquer coisa. Tá. Vamos lá. Primeiramente. Tá. Tem muita gente que defende o Design Inteligente. Tem muita gente mesmo. Tá bom? E cara... Sobre o Pirula ter seguidores ou não, mano. Tipo... Véi, se fosse assim... Esse é o primeiro vídeo que eu fiz falando mal do Pirula, véi. Entendeu? Porque eu achei realmente muito desonesto. Ele trabalha... Existe um problema... Nesses ateus cientistas, né? Cientistas de verdade. Pirula é cientista. Mas existem uns aí que não são. Eles pegam uma coisa que a ciência fala, tá? E perverte aquilo, tá? Por exemplo... A ciência, ela não fala... É... Por exemplo... Existe... Você pegar a teoria da evolução mesmo e ler... Tá escrito lá... Aleatoriedade... Entendeu? Por causas aleatórias... Por causas naturais... Então o que acontece? Vamos pegar que eu sustento... Eu troque... Essa palavra... Aleatoriedade coloca vontade de Deus. E aí? O cara... O cientista não sabe me explicar o que é aleatoriedade... E eu não sei explicar o que é vontade de Deus. Nós vamos chegar num impasse. Ninguém sabe. Então você pegar uma coisa que ninguém sabe e trazer pro seu lado... É tão desonesto, entendeu? Então ele tá sendo tão desonesto... Quanto o religioso que ele fala que é desonesto. Entendeu? Então o mais correto é falar... Não sabemos o que causa isso. Simples. Tá? Agora você falar que não precisa de uma forma inteligente... É... Pra ter criado a evolução... Pra ter controlado a evolução... É idiota. Tá? É... Vamos pegar aqui e supor... Por exemplo... Pega um desses vírus aí que você falou que o homem criou do nada... Né? Que é mentira... Mas vamos pegar esse vírus. Vamos supor que o ser humano manda esse vírus pra Marte. Né? Pra colonizar Marte. Aí lá o vírus cresce e tal... Faz uma flora toda lá... Uma fauna e tal... E a terra é destruída... E não tem como a gente saber o que aconteceu. Tipo... Aqueles... Aquela população de lá que se forma lá... Não vai saber o que aconteceu. Aí eles vão começar a falar... Ah, foi por aleatoriedade que surgiu a vida... Isso, aquilo, outro. Não, mano. Foi o ser humano que mandou aquele vírus pra lá. O primeiro, a forma de vida. Você tá entendendo? Espero ter sido bem claro. Até a próxima. Fui. Tchau. Obrigado.